Rosilene, há 40 anos, faz tricô, crochê e bordado. Com 7 anos, minha mãe já colocava a gente para começar a bordar na época, então é um ganho que ajuda muito no sustento da família. 53 mulheres estão participando desta exposição. O objetivo principal é divulgar os trabalhos realizados na Baixada Cuiabana e também auxiliar na geração de renda. E é isso que a dona Maria já faz há 20 anos. A venda do bolo de arroz e dos biscoitinhos ajuda a aposentada a manter a faculdade da filha. Para complementar o salário, para não ficar parado também, né? E quem foi para conhecer não saiu da feira sem ao menos uma lembrancinha. Sandra levou para casa um spray de aroma de lavanda. Ah, estou levando sim, para deixar o ambiente um pouquinho diferente.